No domingo, dia 30 de outubro, o Brasil vai ter eleições pra presidente. É o segundo turno da eleição mais importante da história recente deste país. Pensa assim, eleição presidencial é tipo eleição pra síndico de prédio? Quem não vota tem bem menos moral pra depois reclamar. Então vamos votar e aproveita que dessa vez não vai ter fila grande, vai ser bem mais rápido. É só pra presidente e aonde tiver segundo turno pra governador, pra governador também. Rapidinho. No caso do voto pra presidente, você vai entrar na cabine e vai apertar o número do seu candidato. Pode ser o Lula. E olha, o voto é uma coisa muito pessoal e por isso mesmo que ele é secreto. Pode ser o Lula. Ninguém além de você precisa saber quem você escolheu. Pode ser o Lula. Então se informa, troque ideia, conversa. Mas não vota porque alguém falou, o outro disse, escolhe o candidato. Tem mais a ver com você, com as suas ideias. Pode ser o Lula. Votar dura poucos minutos. Agora não votar dura quatro anos. Assim, você vai te ajudar a decidir quem vai ser melhor pra educação, pra saúde, pra gerar emprego, pro preço que você paga pela comida no mercado. Quem vai ser melhor pra resolver o seu salário, o seu futuro e o futuro da sua família. Pode ser o Lula. E uma democracia que tem voto popular, urna segura, congresso aberto, imprensa livre, respeito à Constituição, é a sua vida. É por isso. Vai votar. Pode ser o Lula. Não deixa os outros decidirem uma coisa tão importante pra você. O fato é, é que o futuro tá nas suas mãos. O Brasil é um país de gente de fé. E quem tem fé, luta pelo que acredita. Então lute pelo que você acredita. Pode ser o Lula. Vai lá e vota. E quem tem fé, luta pelo que acredita.